A parada é a seguinte, olha, rega seus braços assim, olha, eu não sei o que você veio procurar pra essa noite, mas o que eu sei, é que Deus tem muito mais, se hoje o seu coração se encontra pesado, sufocado, com medo, com traumas, eu quero convidar você Belém, nessa noite, a entregar diante dos pés chagados daquele que morreu por nós, todo o medo de seguir em frente, que você possa se certificar nessa noite, que nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma mágoa, é capaz de te parar, entregue todas as dores a Ele, e deixe que Ele te ensine, que você é capaz de suportar, e escrever uma história linda, através do que Ele escolheu pra tua vida, e no final de contas, são apenas marcas. As palmas! Preste atenção, as pedras não vão parar, de chover você precisa andar, mesmo que custe sofrer, Mesmo que custe abraçar, as próprias marcas, de uma alma que sangrou, que podia desistir, mas que escolheu ficar de pé. Rega seus braços, Belém, diga! Levante seus braços, cansado de lutar, sorriga seu rosto, cansado de chorar, A dor vai passar, vai cicatrizar, e o que resta não vai te parar. Nada além de marcas, marcas. Era os sinais, são rastros pra te lembrar, do amanhã que não podia ver, e que mesmo assim se fez chegar, Quando ontem parecia ser, limite o fim da linha pra você, descobriu que não há dor, Que te obriga a se render, levante seus braços, cançado de lutar, sorriga seu rosto, Cançado de chorar, a dor vai passar, vai cicatriçar, e o que resta não vai te parar, São apenas marcas, marcas, nada além de marcas, marcas, Nas papas! Levante seus braços, junta a voz, Belém. A dor vai dançar, vai cicatrizar E o que essa noite morrerá São apenas marcas Nada além de marcas Quero ouvir você São apenas Nada além de marcas Marcas Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigado.